O telhado lá do céu Quem não mata formigueiro, está plantando praça uva Não tem açúcar nem clara no suspiro da viúva Moça que morre solteira, vendo o gizu morre pura Mas sendo desmiolada, deixa o fruto da aventura A garça tem pena branca, corubu tem pena escura Papagaio nasce verde, morre verde e não madura A onça quando está viva, todo mundo desconjura Mas depois da onça morta, até metroso segura Alfaia de costureira, não gostam de linha dura Por isso a linha do trem, nunca serve pra costura A cachaça e o cigarro é uma dupla de malvados A cachaça deixa tonto e o cigarro envenenado O cigarro e a cigarra só viveram separados Cigarra morre cantando, cigarro morre queimado